Seu aí é bienvenu ao concours da revisão de La Chanson. I'm sorry, my name is French. I do, yes. It was one of the big challenges. Who does the French thing? Mas também vamos falar português. Boa tarde, sejam bem-vindos à terceira e última sessão do Queer Pop deste ano. É um espaço neste festival onde todos os anos procuramos analisar as relações entre a cultura queer e as imagens, e a música. E era inevitável que este ano falássemos de Eurovisão. Claro. Eu sou o Número Pinto, trabalhei no festival de Eurovisão durante uns meses. De resto, consegui sair de lá durante umas noites. A Lucy Pepper trabalhou comigo na equipa de guionismo. E aqui na sala está também a Sandra, a Inês, a Cristina, que integrava a equipa de Event and Logistics. Ou como nós dizíamos, Event and Logistics. E está também o Diogo, que ficou celebrizado por uma voz aguda, que na hora de anunciar o Oileman nos chamou Diogo! Yes. E é assim que as histórias se fazem. Bom, vamos partilhar convosco algumas histórias que se viram, outras que não se viram? Não. 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 Não, por favor. Mas se calhar vamos começar pelo começo, porque quem foi ver os Family Shows, os Jury Shows, ou quem em casa viu as emissões, a coisa começava sempre depois de uma vinheta, desta maneira. e, a partir deste momento, não é possível filmar porque vamos passar imagens. Sorry. Tchau. Tchau.